Oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como é do conhecimento dos amados irmãos, a gravadora Novas de Paz teve a felicidade em ter lançado o primeiro longplay com o presbítero Cícero Luiz da Silva, intitulado Divina Revelação do Espírito Santo, radiofonizado a história do arrebatamento que o nosso irmão Cícero obteve durante quatro horas e meia. Eu acredito que o grande público evangélico, ao ouvirem o referido disco, surgirá em suas mentes algumas perguntas que vocês gostariam que o presbítero irmão Cícero Luiz da Silva respondesse com suas próprias palavras, tais como Quem é o irmão Cícero? Quais as suas procedências? Quando se deu a sua conversão? Onde residia quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez? Quais foram as suas experiências profissionais antes e depois do seu arrebatamento? Houve alguma manifestação do inimigo contra si depois do seu arrebatamento? Pois bem, meus irmãos, estas e outras respostas vocês poderão obter em sua própria voz, pois é isto mesmo que incentivou a gravadora Novas de Paz a fazer mais esta gravação. É com vocês, para dar o seu testemunho verídico, o homem de Deus, presbítero Cícero Luiz da Silva. Irmão Cícero, para mim é uma felicidade muito grande em ter sido convidada pela gravadora Novas de Paz para fazer esta entrevista. Pois bem, irmão Cícero, vamos iniciar as perguntas. Quem é o senhor e quais as suas procedências? Eu nasci no dia 14 de setembro de 1938, na cidade de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas. Sou filho de José Luiz da Silva e Luísa da Silva. Sou sobrinho do atual pastor Manuel Pereira Lima, pastor-presidente do estado de Alagoas. Eu tinha apenas cinco anos de idade, quando meus pais aceitaram a fé e me criaram no evangelho. Eu residia próximo da cidade de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas. Quando eu tive o privilégio de ouvir a voz do senhor, um dia, ao meio-dia, debaixo de uma árvore, eu estava assentado, recostado na árvore e ouvi, nos galhos da árvore, uma voz que me dizia Cícero, não te contamines com o mundo, porque eu preciso de ti. Corri atônito para minha casa e, chegando em casa, perguntei para o meu pai Papai, o que é isto? Eu estava debaixo da árvore, quando ouvi uma voz que falava comigo, dizendo Cícero, não te contamines com o mundo, porque eu preciso de ti. Meu pai, olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas, disse meu filho Deus tem um plano contigo. Vim para São Paulo com a idade de 15 anos. Fui morar em uma fazenda no interior de São Paulo e lá eu estive o privilégio de ser batizado nas águas na cidade de Pompeia. Dois dias depois, fui batizado com o Espírito Santo. Voltando à capital de São Paulo, fui morar na cidade de São Caetano do Sul. Fui trabalhar em uma firma por nome de Ferro Enâmia do Brasil. Esta firma ficava situada na esquina da rua Oswaldo Cruz, com a avenida Goiás. Trabalhei 11 meses naquela firma. Uma quinta-feira fazia uma carga para um forno de fundição de esmalte para utensílios domésticos, ou seja, geladeira e fogão. Fui vítima de uma intoxicação com ácido que fundia a carga, ficando desacordado por várias horas, isto das duas da manhã até as sete e meia do mesmo dia. Quando tornei a mim, estava ao meu lado um médico que me examinava e disse-me que eu estava gravemente intoxicado. Fiquei cego, sem ver por várias horas. Neste momento, o médico me encaminhou, mandando que eu fosse para a minha casa e voltasse para ser encaminhado ao centro de saúde da cidade. No outro dia, eu fui encaminhado para o centro de saúde, onde foi tirado várias chapas dos meus pulmões. E constataram os médicos que eu estava gravemente intoxicado. E assim, eu fui levado a um tratamento rigoroso, sem alcançar nenhum resultado. Passado alguns meses, fui novamente examinado por uma junta médica. Faziam sete meses que eu estava de cama. Cheguei a pesar 26 quilos. A minha situação era triste. A minha situação era lamentável. Eu estava separado da minha família. O prato que eu comia, a minha esposa não podia comer nele. O copo em que eu bebia água, as minhas crianças e a minha esposa também não podiam beber água. Eu estava tomando quatro vidros de comprimidos. Cada vidro tinha 500 comprimidos. Já constavam sete meses sem melhora. Um dia, fui levado ao centro de saúde de São Caetano do Sul. E lá fui examinado por uma junta médica. E os médicos me desenganaram, dizendo que não tinha melhora. Pois os meus pulmões estavam se desmanchando em pus e água. Pois a intoxicação que eu tinha tomado era muito grave. Eles me deram na hora uma guia, me encaminhando à cidade de Campos do Jordão no dia seguinte, por volta das sete horas. Eu fui para a minha casa. Naquele dia, era triste a situação, pois eu não sabia como dizer para minha esposa que ia me separar dela e dos meus filhos. E, chamando um irmão vizinho meu, contei para ele tudo o que estava acontecendo. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse, Irmão Cícero, eu vou te levar para a igreja hoje e Jesus vai te curar. Eu fiquei naquela hora como se estivesse suspenso da terra. E chegando a hora de ser levado à igreja, parece que tudo estava escuro para mim. Parece que tudo estava difícil para mim. Parece que nada clareava à minha frente. Mas chegando na igreja, me colocaram no último banco da igreja. E ali eu fiquei. Eram terríveis as dores que eu sofria. Eram terríveis as dores que passavam dentro de mim. E aquele irmão que me conduziu à igreja, chamou o pastor da igreja. E disse para ele, olha irmão, como está o irmão Cícero. Ele ficou admirado e atônito e disse, Meu Deus, eu não sabia que o teu servo estava nesta situação. Mas irmão, fique aí até o final do culto. Nós vamos orar por ti. E Jesus vai te curar. Eu recebi como uma injeção de vitamina naquela hora. Parece que os meus pés começaram a pegar um fogo. O meu corpo começou a esquentar. E eu comecei a pedir a Deus naquele momento que tivesse compaixão e misericórdia de mim. A minha situação era lamentável. Eu pesava 26 quilos só o cadáver, o couro e o osso. E naquele culto maravilhoso, Deus ouviu as minhas orações. Deus ouviu as petições dos irmãos. Quando terminou o culto, o pastor mandou que me levassem à frente. E me colocaram de joelho na frente do púlpito. E ele despediu a igreja. E desceu do púlpito com os obreiros. E fizeram um circo em volta de mim. E disseram uns para os outros. Meu Deus, que situação do irmão Cícero. O pastor disse, nós só vamos terminar esta oração quando Jesus operar o nosso irmão. Irmãos, queridos, que estão me ouvindo. Para a glória e a honra do Senhor Jesus. Em menos de cinco minutos de oração, eu vi descer em minha frente um varão todo vestido de branco. Uma maleta branca nas suas mãos. E chegando ao meu lado, ele abriu a maleta. Estavam dois irmãos me segurando, um de um lado, outro do outro. E aquele varão que desceu, abriu uma maleta branca que trazia. E tirando dois vasos de ouro de dentro, e uma ferramenta com uma espátula de pedreiro, ele abriu as minhas costas. Tirou toda a sujeira do meu pulmão. E colocou em um vaso de ouro daqueles. E abrindo o outro, ele tirou um líquido como o vinho que nós usamos na santa ceia. Ungiu o meu pulmão. Fechou, passou o dedo por cima. Bateu três vezes no meu ombro esquerdo. E subiu com a maleta em sua mão e desapareceu. Naquele momento, ninguém precisou mais me segurar. Eu pulei e gritei, Jesus já me operou. Jesus já me operou. E gritando eu ia até a porta da igreja e voltava ao púlpito. Com as mãos para cima e gritando, Jesus já me operou. Eu estou curado. Eu estou curado. Aquele irmão que me conduziu até a igreja. Quando terminado a oração, muitos alegres, falando em línguas estranhas. E dando glórias a Deus e aleluias, porque Deus tinha operado grandemente em minha vida. Ele me levou para minha casa. Chegando em casa, não precisei ficar mais separado da minha família. No dia seguinte, eu fui até a padaria, comprar pão e leite para os meus filhos. Pois há muito tempo, isto eu não fazia. Quando ao chegar na padaria, o dono da padaria ficou admirado. E disse, seu Cícero, o senhor já está bom? O senhor já está são? Eu respondi para ele, Jesus me curou esta noite lá na igreja. Ele me deu o pão e o leite e não quis cobrar. A honra e a glória pertencem ao santo e soberano nome do Senhor Jesus. Mas para a admiração de todos, às oito horas da manhã, eu me dirigi para o centro de saúde. Ninguém sabe contar como foi lá no centro de saúde. Quando eu cheguei, a moça que atendia no barcão, disse, o senhor não era para estar aqui às sete horas da manhã? Eu disse, sim, mas Jesus me curou esta noite. Ela disse, o que é isto? Eu disse, Jesus, o Filho de Deus, foi quem operou meus pulmão. Não necessito mais ir para Campos do Jordão, pois estou curado. Ela subiu as escadas para o primeiro andar, onde estavam os médicos de plantão. Chegando na sala do médico-chefe, ela disse, aquele moço que nós esperávamos que ele estava morto, está aí, dizendo que Jesus o curou. O médico mandou que ela descesse e que eu subisse até a sala onde ele estava. Quando eu subi, que me apresentei na porta, ele estava sentado, se colocou de pé e disse, é você? Eu respondi, sim, doutor, em carne e osso, para a glória e a honra do Senhor Jesus, eu estou curado. Ele disse, espere um pouco. Mandou que eu sentasse-me em uma cadeira e saindo, quando voltava, vinha com mais seis colegas. Chegando, cada um olhava para mim e dizia, isto é um milagre? Este moço está completamente mudado. Me levaram a uma sala escura e me colocaram sem camisa em frente a um aparelho. E cada um olhava e dizia, realmente, ele está com os pulmões limpos. Parece uma criança de oito anos. E desta maneira, para a glória e a honra do Senhor Jesus, eu voltei à sala junto com eles. E eles sentaram-se e escreveram um atestado. E entregaram-se nas minhas mãos e mandaram que eu fosse trabalhar. E para que ninguém tenha dúvidas, encontra-se em meu poder o atestado. Voltei para o trabalho em uma firma em São Caetano do Sul, como motorista profissional. Viajava muito. E um certo dia, eu ouvi uma profecia dita por uma irmã. Glória seja dada ao santo e excelso nome do Senhor Jesus. Eu era um homem inválido, pois eu tinha sofrido um derrame quando, naquela época, que trabalhava na firma. Fui levado às carreiras ao hospital. E lá fui medicado pelos médicos, que me constataram que eu estava com um derrame. Este derrame foi provocado em uma viagem que eu fiz para a cidade de Rio Claro. No entrar da cidade, eu ouvi uma voz que falava comigo. Daqui para a frente, nenhum passo. Pois eu tenho uma grande obra para fazer através de ti. Naquele momento, eu senti que dentro de mim rasgou-se como se um papel. As minhas vistas foram escurecendo. Encostei o caminhão ao lado da pista e provoquei muito sangue pela boca. Os dois ajudantes que trabalhavam comigo ficaram atônitos. Correram em um telefone, telefonaram para a firma, pedindo socorro. E logo depois, me encaminharam a um pronto-socorro. No pronto-socorro, os médicos me examinaram e disseram que tinha se furado uma ursa no meu estômago. Queriam me operar, eu não consenti, pois morava em São Paulo. E não era possível, pois a distância era muito longe. Por volta das 22h30 da noite, chegou o socorro da firma. Um motorista para levar o caminhão e outro com uma perua para me levar em casa. Eu fui levado naquela agonia, pois as dores que me atacavam eram muito. Eu não sabia como fazer. Eu clamava pelo poder e a misericórdia de Deus. A minha situação era cada vez mais pior. Eu estava vendo que a morte estava se aproximando de mim. Mas, clamando a Deus, Ele ouviu o meu clamor. Eu cheguei em minha casa. A minha esposa, junto com os meus familiares, oraram a Deus, para que Deus me desse um alívio daquelas dores. No dia seguinte, eu fui levado ao médico. E o médico, me examinando, achou que eu devia ser operado antes do meio-dia. Pois o meu estômago estava vazando muito sangue. E naquele momento, ele me encaminhou para o hospital. E chegando no hospital, o médico examinou-me e me encaminhou rapidamente para o quarto. E lá, eu fui testado de diversas maneiras. Me fizeram teste de todos os jeitos, para saber de que maneira e por que provocava aquele sangue de mim. Por volta das três horas da tarde, já tinha se passado mais de vinte e quatro horas que tinha acontecido aquilo comigo. O médico chegou e disse, vamos tirar raio-x do seu corpo para saber o que está acontecendo. Tiraram chapa de lugares que eu nunca pensei. E esqueceram que eu tinha um estômago. No outro dia, entrou em meu quarto, um médico com um relatório e um pacote de chapa na mão. Perguntando quem era Cícero Luiz da Silva. Eu respondia que estou. Ele disse para mim, meu filho, eu tenho um relatório para lhe cortar todo o seu corpo. Mas as chapas não deram nada. Realmente me conte o que aconteceu. Eu contei tudo para ele. Ele ficou apavorado e disse, isto foi uma ursa que estourou no seu estômago. Quando foi isto? Eu falei, foi segunda-feira. Ele me respondeu e disse, você ainda está vivo? Hoje é quarta-feira. Com vinte e quatro horas, uma pessoa com uma ursa perfurada no estômago morre se não operar. Isto só pode ser um milagre de Deus. Eu disse, doutor, eu sou crente em Jesus Cristo. Sirvo a um Deus vivo e poderoso. A ele pertence toda a honra e toda a glória. E aqui estou vivo. O médico saiu e disse que ia mandar um colega dele para me examinar, pois o meu caso era clínico. No outro dia, me tiraram a chapa do estômago e acharam uma ursa que já estava cicatrizando. O médico disse, não podemos mais operar. É aguardar que ela cicatrize. Você vai para casa e aguardo o que vai acontecer. Tem duas alternativas para você. Se ela voltar a vazar, nós temos que operar. E se ela cicatrizar, você vai ser acometido de um derrame. Que foi o que aconteceu. Com oito dias depois, eu fui visitado pelo médico-chefe do INPS, que disse para mim que aquilo não era nada. Ele ia me dar quatro meses de caixa. E depois, mandava eu voltar ao trabalho. Quando o médico saiu, eu fui orar, clamar a Deus, para saber quem era o verdadeiro. Se era o médico ou Jesus. E quando eu orava, uma voz falou comigo. Cícero, o médico não te vai aposentar? Eu disse, sim, senhor. O senhor ouviu o que ele falou. E ele me disse, eu vou te enviar mais uma enfermidade. Que com esta, ele vai te aposentar, porque eu preciso de ti na minha obra. Entreguei-te uma mensagem, e tu não tem entregado nas minhas igrejas. E com esta enfermidade, ele vai te aposentar. Tu vai sair daqui, guiado pelas mãos dos outros. Eu atônito, pois não estava suportando aquela que estava comigo. E eu disse, senhor, o que vai fazer um cego na tua seara? Ele disse, é plano meu, não te preocupes. Aquela noite, eu passei em agonia. No outro dia de manhã, eu amanheci cego. Os meus vizinhos chegaram para me visitar, onde uma enfermeira vizinha minha ficou apavorada e correu no telefone. Telefonou para o médico, contando o que estava acontecendo comigo. Chegaram alguns irmãos para me visitar, e viram que eu estava cego. Não enxergava. Estava paralisado em cima de uma cama. Naquele momento, chegou a enfermeira, mandando que a minha esposa me trocasse, pois a ambulância vinha para me levar ao hospital. Fui levado às pressas para o hospital, guiado pelas mãos dos outros, como me disse aquela voz que eu ouvi na hora da minha oração. Glórias a Deus, honra e louvor, e a ação de graça, poder ao nosso Deus, pois Ele é soberano em todas as coisas. Quando cheguei ao hospital, o médico constatou que eu estava com um derrame. E fui medicado. Por volta das três horas da tarde, eu comecei a voltar a enxergar. Naquele desespero, eles me aplicando medicamentos, injeção, soro, e mais testes que eles estavam fazendo. Por volta das sete horas da noite, eu estava completamente enxergando tudo. No outro dia de manhã, chegou o médico para me visitar, e disse, como está? Eu disse, estou bem, doutor, quero ir para a minha casa. Ele disse, pois bem, se você puder andar, eu vou lhe mandar para casa. Naquele momento, Ele mandou que eu apertasse na sua mão. Quando eu fui apertar na mão do médico, a minha mão não tinha força. Os meus nervos estavam totalmente fracos. Ele mandou que eu me levantasse, se eu me firmasse em pé, eu ia embora para a minha casa. Quando me levantei, coloquei o meu pé direito no chão, fui de encontro com o chão, pois não tinha força. Ele me disse, meu filho, você está com um derrame, e isto não vai sarar tão cedo. Fique aí. Passaram quatro dias, me mandaram para casa, em uma cadeira de roda, eu fui levado até o ponto de táxi, chegando em meu lar, fiquei três meses de cama. Um dia, não tinha mais nada, estava tudo acabado. eu comecei a aclamar a Deus. Mas, meu Deus, tantos irmãos aposentados na igreja, e ninguém aparece aqui para dar entrada nos meus papéis no INPS, pois eu estava vendo que ia perder todo o meu pagamento. Quando eu reclamava, a minha esposa disse, não faça isto, Deus vai preparar para alguém vir até aqui. Naquela noite, eu estava deitado em minha cama. Eram muitas dores que eu sentia. Comecei a passar por uma madorna, quase dormindo, vi chegar ao meu lado um elemento alto, bem vestido, com gravatas brilhante, e uma tabuleta preta em sua mão, e uma pena preta na outra. E olhando para mim, eu fitei os olhos nele e perguntei, quem é você? E por onde você entrou aqui no meu quarto? Ele olhou para mim, fita os olhos, e disse, ele veio te ajudar. Eu disse, eu não preciso de ajuda sua, o meu Jesus eu conheço, o meu Deus eu sei quem ele é, mas você eu não conheço. Ele disse, você não conhece? e deu uma risada, e apareceu aqueles dentes horríveis e feios. Ele disse, peça-me o que quiseres, que eu tenho para te dar. Se quiseres governar até o mundo, eu te darei. Naquele momento, vi uma ponta de uma espada que se dirigia em direção ao peito daquele elemento. E passando por cima do meu rosto, eu vi uma mão pegada no cabo da espada, e uma manga branca que brilhava. E a ponta da espada foi atingindo a altura do peito daquele elemento, e uma voz de autoridade falou, se a retire e não toques no meu ungido. Ele deu um estouro e desapareceu do meu quarto. Eu olhei em volta do meu quarto, glórias a Deus, nas alturas. estava cercado de anjos com espadas nas mãos e cantavam um cântico lindo e maravilhoso. Naquele momento, a minha esposa acordou-se e perguntou o que estava acontecendo. E eu contei para ela. Ela dobrou o joelho e orou a Deus, agradecendo o livramento que Deus tinha me dado. No outro dia de manhã, chegou a enfermeira em meu lar e pediu à minha esposa que ele desse os papéis para que ela desse a entrada no INPS. Naquele mesmo dia, foi dado a entrada nos papéis lá no INPS e Deus providenciou todas as coisas. Às oito horas da manhã, chegou em meu lar uma despesa para o mês todo. E daí para a frente, Deus não deixou faltar mais nada. Até o dinheiro para o aluguel, o dinheiro para o pão e o leite dos meus filhos, Deus não deixou faltar. Com três meses, o INPS fez o meu pagamento. Continuando na caixa por um ano e quatro meses, fui levado ao INPS novamente no final para fazer novo exame. Quando lá chegando, o médico me examinou, constatou que eu estava com o coração grande e com uma veia delatada no coração e que para mim não tinha mais cura. Perguntando-me há quanto tempo eu estava na caixa, eu disse para ele que eu estava há um ano e quatro meses. Ele me disse que era difícil para aposentar, mas como eu estava naquela situação, ele ia me aposentar. E assim, fez todos os papéis, carimbou a minha carteira e entregou-os na minha mão e mandou que eu fosse embora e que eu aguardasse os acontecimentos. Saindo do INPS, andando na rua, uns 30 ou 40 metros na calçada, eu senti que do céu desceu um lençol como de prástico e me cobriu totalmente. E eu senti aquele calor que me aquecia dos pés à cabeça. As minhas vistas foram escurecendo e eu clamei a Deus que tivesse misericórdia de mim naquele momento. Se ele fosse me levar, não deixasse que o meu corpo caísse na rua para que os carros não passassem por cima de mim. E naquele instante eu vi em minha cabeça um foco de luz que brilhava. E naquele instante eu senti que Deus estava operando em mim. Aquele plástico foi recolhido e eu senti que eu estava completamente curado. Estava todo molhado de suor. Eu mexi com a minha perna, mexi com o meu braço e nada estava mais doendo. Estava completamente curado. Saí correndo e falando em voz alta eu estou curado. Alguém olhava para mim e fazia gesto com a mão pensando que eu estava louco. Eu não estava louco. Estava curado pelo grande poder do Senhor Jesus. Chegando no ponto do ônibus o ônibus chegou. Eu entrei todo mundo olhava para mim e vendo eu molhado de suor naquela época tempo de frio parecia que estava uma coisa estranha acontecendo. Eu cheguei em minha casa a minha esposa estava no muro junto com os meus filhos. Ao lado da minha casa tem um bar estava cheio de gente. Eu gritei para minha esposa que estava curado e que ia trabalhar na seara do Senhor Jesus pois eu estava aposentado. Alguém olhando fez um sinal com os dedos dizendo que eu estava louco. eu disse que não eu estava completamente curado para a glória e a honra do Senhor Jesus. Entramos para dentro da minha casa e convidei uma vizinha minha junto com os meus familiares a minha esposa e ali fizemos uma oração de agradecimento a Deus pelas grandes maravilhas e pela grande bênção que o Senhor tinha operado em minha vida naquele dia. Caros ouvintes e prezados irmãos como é do conhecimento de todos por falta de tempo na última gravação deixei de contar com detalhes o episódio que sucedeu três dias após o meu arrebatamento que se deu no dia 15 de julho de 1973 o inimigo atrevido apareceu para mim. Depois de três dias eu cheguei de um culto muito maravilhoso onde sentimos o poder de Deus Jesus batizando com o Espírito Santo e quando eu cheguei em meu lar dobrei o meu joelho orei e deitei a minha esposa dormia os meus filhos dormiam e enquanto eu estava quase dormindo vi chegar ao meu lado um elemento vestido em uma capa preta e abrindo uma parte daquela capa tirou uma ferramenta de dentro e disse em voz feia e horrível ele veio lhe matar para não contares o que viste na cidade dele ele não diz nem fala o nome Deus e nem Jesus eu naquele momento cramei pelo sangue de Jesus ele pulou em um canto e vestiu novamente sobre mim e a minha arma é o sangue de Jesus tem poder ele pulava para um lado pulava para outro e assim não sei se uma hora ou mais de luta pois eu já estava molhado de suor e quase sem fala ele disse para mim quem vai lhe valer é este sangue que você está melado mas você vai ficar marcado para que todos saibam que você lutou com ele naquele momento eu senti em meu peito esquerdo uma agulhada levantei as duas mãos para o céu e gritei o sangue de Jesus te repreenda Satanás e ele deu um estouro no meu quarto e desapareceu ficando aquela fumaça amarela com cheiro de enxofre e chifre queimado a minha esposa acordou no grito e no estouro que ele deu acendeu a luz e perguntou o que tinha acontecido eu estava completamente molhado de suor e quase sem fala ela me chacoalhava o que aconteceu e eu comecei contar para ela ela abriu a janela pois o mau cheiro era tão grande que ninguém suportava e naquele momento oramos a Deus troquei de roupa e fomos dormir mas eu não consegui dormir aquela noite eu passei sem dormir no outro dia de manhã por volta das nove horas chegou em meu lar o pastor José Eduardo Modesto homem muito conhecido no meio evangélico junto com a sua esposa e mais um evangelista o irmão Alfredo Araújo olhando para mim disse irmão Cícero nós soubemos que o irmão foi arrebatado vinhamos aqui para que o irmão nos conte como foi o seu arrebatamento mas o pastor olhando disse o irmão está abatido o que aconteceu eu contei para ele que tinha lutado com Satanás naquela noite e mostrei o ferimento pois o meu braço estava dormindo os meus dedos estavam com os nervos quase paralisados ele ficou atônito admirado e disse vamos orar pelo irmão e Jesus vai lhe curar naquele momento ele abriu a sua pasta tirou um vidro de unção e orou por mim ungiu o local aonde o inimigo tinha me ferido ficou três meses para cicatrizar todos os dias a minha esposa tinha o trabalho de lavar a camisa do meu pijama pois amanhecia uma mancha amarela e fedendo a enxofre depois dos três meses cicatrizou mas até hoje eu tenho o sinal para quem quiser ver aqui do meu lado esquerdo quero advertir aos amados e queridos irmãos e aos ouvintes que tiverem o privilégio de ouvir esta gravação que ninguém facilite que ninguém brinque porque o inimigo das nossas almas ele é astuto e agora recentemente dia 12 de agosto de 1981 fui para o meu lar sem sentir nada estava completamente bom perfeitamente chegando em meu lar comecei a sentir cólicas dores em meu estômago fui até ao banheiro e lá vacuei sangue horrorizadamente caindo no chão desacordado fiquei por vários minutos consegui voltar a mim pelo milagre divino dos céus glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus chamei a minha esposa abrindo a porta do banheiro quando ela deparou-se com aquela cena ficou atônita sem saber o que fazer me arrastou até a cozinha sem poder me levantar me deixou ali e foi chamar mais alguém para me colocar em um sofá naquele instante Deus me deu força pelo seu grande poder e misericórdia levantei me sentei no sofá e o sangue evacuava de mim coisas que eu nunca tinha visto naquele dia eu vi se passar comigo passei pelo vale da sombra da morte fui levado em uma ambulância vertendo sangue até o hospital chegando no hospital os médicos atônitos sem saber o que fazer me aplicaram soro injeção de todos os tipos não sei nem explicar como eles fizeram aquilo e atônito gritavam um para o outro vamos cuidar porque o homem está morrendo ele está perdendo todo o sangue ah irmãos queridos só pelo grande amor e misericórdia de Deus é que eu posso contar esta grande vitória vi a sombra da morte passar por mim mas também vi o clário da luz do céu brilhar sobre o meu rosto naquele momento e Deus falou comigo que era apenas uma prova para que esta gravação fosse ungida pelo Espírito Santo de Deus no outro dia ainda vertendo sangue os médicos me aplicaram sangue e soro durante a noite colocaram-me uma sonda fizeram lavagem completa no outro dia eu amanheci falando conversei com o médico e queria ir embora para minha casa ele não deixou me levaram ao raio-x para que tirasse uma chapa do meu estômago pois eles achavam que uma ursa tinha estourado novamente em meu estômago quando tiveram o resultado daquele raio-x nada constou nem vestígio de ursa nem vestígio de gastrite mas eu sabia dentro de mim que Deus tinha falado comigo que era apenas uma prova fui para o meu lar no sábado por volta do meio-dia chegando em casa fui visitado por vários irmãos que oraram ao meu benefício no domingo de manhã meus filhos se levantaram para ir para a escola dominical eu pedi que eles orassem por mim e eles foram para a escola e eu fiquei com a minha esposa a minha pequena caçula deitado na cama eu comecei a orar comecei a aclamar a Deus que tivesse misericórdia de mim pois eu não queria ficar em um leito o meu desejo é ganhar as almas para o reino dos céus pedi ao Senhor Jesus que me falasse como ele ia me curar naquele momento apareceu em minha frente pois eu estava deitado de frente com a janela com os olhos fechados orando e eu vi uma porta aberta nos céus vi um ser de branco sentado em uma cadeira de ouro em um trono muito lindo não contemplei o seu rosto pois não me foi permitido ver o seu rosto mas a sua sombra que resplandecia grandemente ao seu lado chegou um varão todo vestido de branco e se colocou em pé e falou estas palavras pai deixe-me ir buscar a minha noiva pois ela está em sofrimento angústia e aflição eu vi a voz daquele ser que estava sentado no trono e disse filho ainda não não é tempo ainda espere um pouco eu tenho visto o clamor as lágrimas os prantos e a angústia do meu povo pois em volta do meu trono está queimando as suas lágrimas e as suas orações como um incenso ele tornou repetir por mais uma vez pai deixe-me ir buscar a minha noiva ele disse ainda não é tempo filho e levantou a sua mão e disse quantos dedos tem filho ele disse cinco pai ele fechou um e disse e agora ele disse quatro ainda falta meu filho uma nação para ouvir o santo evangelho envia aquele homem eu vi sair de trás do trono um varão forte alto com uma espada na mão e voou em direção ao polo norte ele disse quando ele pregar aos quatro cantos daquela nação meu filho veja agora um dedo é o tempo de tu ir buscar a tua noiva ele virou-se e disse sente-se filho um minutinho um minutinho só e ele sentou-se quando virava-se para mim ouvido seus olhos corre lágrimas ele olhando para mim apontou-me com o dedo e disse e tu meu servo que estás contemplando esta visão eis que eu te entrego mais uma dádiva e tirou do seu lado um arco com uma tocha de fogo na ponta e estirou a mão e entregou-me e disse-me este arco te guiará aonde fores ninguém resistirá as palavras da tua boca glória seja dada ao santo e excelso nome do senhor Jesus pois ele merece toda honra e toda glória naquele momento ele disse conte e escreva a visão para nunca esquecer e assim desapareceu a visão da minha frente meus amados e queridos irmãos e amigo neste momento eu quero vos aconselhar eu quero vos dizer que só Jesus é quem nos dá este privilégio e quero deixar um versículo da Bíblia Sagrada que está registrado em Efésios no capítulo 6 e o versículo 10 no demais irmãos meus fortalecei-vos no senhor e na força do seu poder Colossenses 3 diz portanto se já ressuscitaste com Cristo buscai as coisas que são de cima meus amigos que Deus possa por intermédio desta gravação falar aos vossos coração que muitos sejam edificados em sua fé para que fiquem sabendo que Deus ainda é o mesmo e que Jesus reina ontem hoje e eternamente amém vocês acabaram de ouvir o emocionante testemunho deste servo de Deus presbítero Cícero Luiz da Silva visando trazer aos corações de todos os que tiverem a oportunidade de ouvir esta gravação um profundo desejo de servir a Deus e preparar-se para o dia do arrebatamento da igreja que se dará em muito breve de ver o 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 Legenda Adriana Zanotto